Neste sábado, você não pode perder, tem novidade na tela da Band. Mamma mia! O campeonato italiano tá na área! Fiorentina e Torino, ao vivo! Logo após, tem estreia. Eles são fofos, mas fazem a maior bagunça. Só César Milan e Jackson Galax pra dar um jeito. Encantadores de Pets, com Jaqueline Sato. Mais tarde, a verdadeira história do maior mestre de todos os tempos. Estreia Bruce Lee, a lenda. E a adrenalina não para. Os criminosos que se cuidem. Que essa dupla vem com tudo. Operação Implacável. Em seguida, uma caçadora de criminosos pode ser a próxima vítima. One and Order. E pra fechar a noite, o bicho vai pegar com os melhores combates do SFD. Seu sábado com muito mais ação, só aqui na Band. E pra fechar a noite, o bicho vai pegar com os melhores combates do SFD. E pra fechar a noite, o bicho vai levar com os melhores combates do SFD.